Arrancada final, a Rimac e você, juntos nessa corrida! Acelere sua produção! Stampcore Start, máquina de estampar, a partir de 2.190! Stampcore Junior, alta performance pra você lucrar mais! Stampcore Plus, máquina de estampar, estampa mais de 50 tipos de produtos! A largada foi dada! Abra o seu negócio de estamparia ainda este ano! Arrancada final, a Rimac e você, juntos nessa corrida!